Atendendo a pedidos aí, hein? Vamos que vamos! Vem o sol testemunhar a poesia de nós dois Iluminar nossos sonhos e depois astro rir Seja bem-vindo com sua magia nos brindando Sufendo o que do dia ele anuncia Vejo florir nosso jardim Eu sinto a paz reinando sim Ao renascer daquele amor E aquela dor já não dói mais na Santa Pai Eu sou feliz, enfim Vejo florir nosso jardim Eu sinto a paz reinando sim Ao reviver daquele amor e aquela dor Já não dói mais na Santa Pai Eu sou feliz, enfim Vem o sol, vem! Vem o sol! Alô, vamos pertinho! Entermunhar a poesia de nós dois Iluminar nossos sonhos e depois astro rir Seja bem-vindo com sua magia Todo brindando Com seu manto que anidia e anuncia Vejo florir nosso jardim Eu sinto a paz reinando sim Ao renascer daquele amor E aquela dor já não dói mais na Santa Pai Eu sou feliz, enfim Alô, Luizão! Vejo florir nosso jardim Eu sinto a paz reinando sim É o renascer daquele amor E aquela dor já não dói mais na Santa Pai Eu sou feliz, enfim Na Santa Paz Eu sou feliz, enfim Que beleza! Maravilha, gente! Boa aí, que bonito! Olha que legal! Faz um ano ou mais Desde o dia em que eu perdi O som na paz Acho até que exagerei Amei demais Mas agora tanto fez Ou tanto faz Não quero mais Não volto atrás Agora eu já sei que o tal do amor Faz sorrir, mas também causa dor No início é tudo um sonho Mas no fim É uma voz dizendo assim Adeus, adeus, adeus Faz um ano ou mais Desde o dia em que eu perdi O som na paz Acho até que exagerei Amei demais Mas agora tanto fez Ou tanto faz Não quero mais Não volto atrás Agora eu já sei que o tal do amor Faz sorrir, mas também causa dor No início é tudo um sonho Mas no fim É uma voz dizendo assim Adeus, adeus, adeus São as trapaças da paixão Que trazem um choro à solidão Meu Deus, eu fico a perguntar Se era pra tirar Pra que que deu Se não é meu Pra que que deu Se era pra depois tirar Por isso eu preciso de um ombro amigo Pra que que eu vou Um atalho que leve a uma luz A um abrigo Quem cansa Andar nas lembranças que trago comigo Quem cansa Pois no meu coração diz que o amor valeu Valeu, valeu, valeu Faz um ano ou mais Desde o dia em que eu perdi O som na paz Acho até que exagerei Amei demais Mas agora tanto fez Ou tanto faz Não quero mais Não volto atrás Agora eu já sei que o tal do amor Faz sorrir, mas também causa dor No início é tudo um sonho Mas no fim É uma voz dizendo assim Adeus 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 São as trapaças da paixão Que trazem um choro à solidão Meu Deus, eu fico a perguntar Se era pra tirar Pra que que deu Se não é meu Pra que que deu Se era pra depois tirar Por isso eu preciso de um ombro amigo Quem cansa Alguém que me traga Um atalho, um abrigo Quem cansa Pra ver as lembranças que trago comigo Quem cansa Pois no meu coração diz que o amor valeu Valeu, valeu Valeu, gente boa Valeu Chega como eu cheguei Pisa como eu pisei No chão que me consagrou Olha que lei é lei Sei que eu nunca mulei Pois Deus me designa Chega aí Chega como eu cheguei Pisa como eu pisei No chão que me consagrou Olha que lei é lei Sei que eu nunca mulei Pois Deus me designa Alguém fez já disse que me conhece Sem saber bem quem eu sou Conhece, mas desconhece Meu real interior Conhece, mas desconhece Meu real interior Eu sou verso, sou reverso Sou partícula do universo Sou prazer, também sou dor Eu sou causa, eu sou efeito Sou torto, eu sou direito Enfim, eu sou o que sou Vem com a pureza do vento Sob a luz que o sol reluz O sonho que me conduz O choro nos pés da cruz De tudo o que se faz na vida Sem te merecer a razão Os meus olhos se confundem O vento é de gratidão Os meus olhos se confundem De vento é de gratidão Chega aí Chega como eu cheguei Palma da mão aí Pois Deus me designa Ao que vir já disse que me conhece Sem saber bem quem eu sou Conhece, mas desconhece Meu real interior Conhece, mas desconhece Meu real interior Eu sou verso, sou reverso Sou partícula do universo Sou prazer, também sou dor Eu sou causa, eu sou efeito Eu sou torto, eu sou direito Enfim, eu sou o que sou Vem na pureza do vento Pela luz que o sol reluz Sonho que me conduz Choro nos pés da cruz De tudo o que se faz na vida Sem te merecer a razão Os meus olhos se confundem De ver tanta ingratidão Os meus olhos se confundem De ver tanta ingratidão Chega aí Chega como eu cheguei Chega como eu pisei No chão que me consagrou Olha que lê, lê Olha que lê, lê Vem que eu nunca mulei Pois Deus me designa Olha que lê, lê Olha que lê, lê Eu nunca mulei Pois Deus me designa Olha que lê, lê Olha que lê, lê Vem que eu nunca mulei Pois Deus me designa Que maravilha, que lê Zeca, avisa o Almi Que no fim de semana Tem roda de samba Pra gente curtir Avisa seus compositores Essa joia rara Avisa nossa jovelina E dona Ivone Lara Ô Zeca Zeca Liga o pessoal De repente pinta Nos calos da vila E fundo de quintal Fundo de quintal Mande por aí Chame os Bambabans Não se esqueça do Rio de Dormitão Amanhãs Milton amanhã Mande por aí Chame os Bambabans Não se esqueça do Rio de Dormitão Ô Zeca Vem que no fim de semana Tem roda de samba Pra gente curtir Alô chapinha Avisa seus compositores Essa joia rara Avisa nossa jovelina E dona Ivone Lara Ô Zeca Zeca Liga o pessoal De repente pinta Nos calos da vila E fundo de quintal Um do de quintal Chame os Bambabans Não se esqueça do Rio de Dormitão Amanhãs Milton amanhãs Tanto por aí Ambe os Bambabans Não se esqueça do Rio de Dormitão E quando encontrar a Beth Diga que tem um pagode pra ela Diz também ao PQD Ao Beto sem braço Dede da Portela Bande esse nosso recado Ao Jorge Aragão E ao Mauro Diniz E os velhos Bambas Com herança Deixaram raiz Raiz E a nova geração do samba Cresce mais feliz Os velhos E os velhos Bambas Com herança Deixaram raiz Raiz E a nova geração do samba Cresce mais feliz La-yaa 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 Bonito Zé Ô Zeca, Zeca, aviso ao menino Que no fim de semana tem roda de samba pra gente curtir Avisa seus compositores essa joia rara Avisa nossa Juveline Dona Ivone Lara Ô Zeca, Zeca, briga o pessoal De repente pinta Luiz Carlos da Vila e fundos de quintal Fundos de quintal, grande por aí Chame os bababãs, não se esqueça do rito e do Milton amanhã Milton amanhã Chame os bababãs, não se esqueça do rito e do Milton amanhã E quando encontrar a Beth, diga que tem um pagode pra ela Diz também ao PQT, ao Beto sem braço, dedé da Portela Leve esse nosso recado ao Jorge Aragão, ao Mauro Diniz Que os velhos bombas com herança deixaram raiz, raiz E a nova geração do samba cresce mais feliz Os velhos, os velhos bombas com herança deixaram raiz, raiz E a nova geração do samba cresce mais feliz Laiá, 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 la Ai que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito Ai que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito O couro virou tamborim na escola, a carne do bicho entrou no palito Assado na brasa e cerveja gelada, muita batucada e cachaça de litro é conflito Ai que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito É que o couro virou tamborim na escola, a carne do bicho entrou no palito Assado na brasa e cerveja gelada, muita batucada e cachaça de litro Benedito ao da pata do bote, chegou no pagode com cara de aflito Negou churrasqueiro e deu logo um sacode Encheu de bolacha o Zé Periqueta, deu tiro na bola Parou a pelada que era pitada por um tom esquisito Talvez Benedito baixou na madeira, ficou de bobeira, engoliu o apito É conflito, ai que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito Alô Paolo, ai que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito O couro virou tamborim na escola, a carne do bicho entrou no palito Passado na brasa, cerveja gelada, coitava tocada e cachaça de lino Mas tinha um tal de caroço, que chupava o osso igual pirulito Esse Benedito agarrou no pescoço e atirou no poço na hora da flir Pior pro cara do pandeiro, cantava maneiro e pensava bonito Ganhou uma banda, caiu no braseiro, gritava bombeiro Me acorde, eu tô frito, é conflito, ai que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito Bonito, ai que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito O couro virou tamborim na escola, a carne do bicho entrou no palito Passado na brasa, cerveja gelada, coitava tocada e cachaça de lino Ai que conflito, palma da mão assim ó! Roubaram o cabrito do seu Benedito Chá, chá, chá! Alô Jundiaí, robbaram o cabrito do seu Benedito O couro virou tamborim na escola, coitava tocada e cachaça de lino Passado na brasa, cerveja gelada, coitava tocada e cachaça de lino Ai que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito Ai que conflito, roubaram o cabrito do seu benito Parei na dela, montei casa na favela, desfilava com a donzela, que beleza de mulher Me dei guarida, não queria outra vida, era minha protegida, era só meu, esse filé Mas de engano ela foi se transformando, meu dinheiro estourando Olha onde eu fui parar, com o nome sujo eu não consigo crer diário Um pobre operário ficou ruim de segurar, vacilou Vacilou, me tirou de mané, não fechou, vai voltar pra ralé Já tá provado que rouca com meu velado, se lampou até o pé Vacilou, vacilou, me tirou de mané, pensou, vai voltar pra ralé Já tá provado que rouca com meu velado, se lampou até o pé Parei na dela, montei casa na favela, desfilava com a donzela, que beleza de mulher Me dei guarida, não queria outra vida, era minha protegida, era só meu, esse filé Mas de engano ela foi se transformando, meu dinheiro estourando Olha onde eu fui parar, com o nome sujo eu não consigo crer diário Um pobre operário ficou ruim de segurar, vacilou Vacilou, me tirou de mané, não fechou, vai voltar pra ralé Já tá provado que rouca com meu velado, se lampou até o pé Vacilou, me tirou de mané, não fechou, vai voltar pra ralé Já tá provado que rouca com meu velado, se lampou até o pé Era mãe dela, tia dela, prima dela, amiga dela, uma cadela e só eu posso cantar Era uma festa de pagode a cereja, eu olhava pela fresta, dava medo de entrar Tudo jogado, cerveja pra todo lado e o cheiro de arroz queimado e ela querendo zoar Mandei de bola com a sua ratatunha, chinelo, uma licuia, vai sujar outro lugar Vacilou, me tirou de mané, não fechou, vai voltar pra ralé Já tá provado que rouca com meu velado, se lampou até o pé Vacilou, me tirou de mané, não fechou, vai voltar pra ralé Já tá provado que rouca com meu velado, se lampou até o pé Era mãe dela, tia dela, prima dela, amiga dela, uma cadela e só eu posso cantar Era uma festa de pagode a cereja, eu olhava pela fresta, dava medo de entrar Tudo jogado, cerveja pra todo lado e o cheiro de arroz queimado e ela querendo zoar Mandei embora com a sua ratatunha, chinelo, uma licuia, vai sujar outro lugar Vacilou, me tirou de mané, não fechou, vai voltar pra ralé Já tá provado que rouca com meu velado, se lampou até o pé Vacilou, me tirou de mané, pensou, vai voltar pra ralé Já tá provado que rouca com meu velado, se lampou até o pé Já tá provado que rouca com meu velado, se lampou até o pé Já tá provado que rouca com meu velado, se lampou até o pé Alô, Felipe Augusto, meu parceiro Tamo junto, irmão Manda um abraço pra todo mundo de Capitólio lá, hein Tamo junto, passarinho Tamo junto, gente Alô, Capitólio Tudo nosso Aquele partido alto e purinho agora, né, Cezinha? Vambora Vamo que vamo Assim, ó O que eu dou não dá O que eu dou não dá Ah, nega aberta é de amargar O que eu dou não dá O que eu dou não dá O que eu dou não dá Ah, nega aberta é de amargar O azar da minha vida Foi casar com a nega aberta Quando eu dava mais de vinte Ela dia seguinte pedia sessenta O que eu dou não dá O que eu dou não dá O que eu dou não dá Arrasa o tapete aí, arrasa o sofá A nega aberta é de amargar O que eu dou não dá O que eu dou não dá A nega aberta é de amargar E cada domingo na feira Tem uma coisa que aumenta Eu dou trinta, eu dou trinta, ela acha pouco, me chama no topo E me pede setenta O que eu dou não dá O que eu dou não dá A maravilha O que eu dou não dá A nega aberta é de amargar O que eu dou não dá 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 A nega aberta é de amargar Emoções assim tão forte Meu coração não aguenta Tô quarenta Ela pichincha, me chama na xincha Me pede no vento O que eu dou não dá O que eu dou não dá Ave Maria O que eu dou não dá Simbora gente A nega aberta é de amargar O que eu dou não dá O que eu dou não dá Alô nega aberta O que eu dou não dá A nega aberta é de amargar O que eu dou não dá O que eu dou não dá Vixe Maria O que eu dou não dá A negamento é de amargar O que eu dou não dá O que eu dou não dá O que eu dou não dá A negamento é de amargar E de Wilson Moreira Vamos cantar também o partido Meu cumpade Murilão da Boca do Mato Assim mesmo Um pouquinho menos E eu sou o Laranjeiro Sou o Laranjeiro No meu tabuleiro Vou vendendo Laranja Peira e Laranja Lima Laranja Celeste e Tangerina Quem quiser Comprei em mim quem quiser Comprei em mim quem quiser Comprei em mim quem quiser Eu tô vendendo Eu sou o Laranjeiro Sou o Laranjeiro No meu tabuleiro Vou vendendo Laranja Peira e Laranja Lima Laranja Celeste e Tangerina Quem quiser comprar Comprei em mim quem quiser Quem quiser, comprarem em mim, quem quiser, comprarem em mim, quem quiser, que eu tô vendendo Ah, madame lá na feira livre, caçando caqui, peixincho lá, miacular, mas acabou comprando aqui, quem quiser Comprarem em mim, quem quiser, comprarem em mim, quem quiser, comprarem em mim, quem quiser, eu tô vendendo Quem quiser, quem quiser, comprarem em mim, quem quiser, comprarem em mim, quem quiser, comprarem em mim, quem quiser, eu tô vendendo Ah, madame correndo na feira procurando fruta, madame é bonita, a filha é bacana, mas a empregada é mais enxuta, quem quiser Comprarem em mim, quem quiser, comprarem em mim, quem quiser, comprarem em mim, quem quiser, eu tô vendendo E eu sou laranjeiro, sou laranjeiro no meu tabuleiro Vou vendendo laranja pê, laranja lima, laranja seleta e tandilina Quem quiser comprar, comprarei mim quem quiser Comprei mim quem quiser, comprarei mim quem quiser Eu vou vendendo quem quiser, quem quiser Comprei mim quem quiser, quem quiser Comprei mim quem quiser, eu tô vendendo Madame com bolsa pesada levando criança Entregou a bolsa pro João Carreteiro Que era menino de confiança Quem quiser comprar Comprar em mim quem quiser Comprar em mim quem quiser Eu tô vendendo Quem quiser, quem quiser Comprar em mim quem quiser Comprar em mim quem quiser Comprar em mim quem quiser Eu tô vendendo Eu sou laranjeiro Sou laranjeiro, meu tabuleiro Vou vendendo Laranje, laranja lima Laranja seleta e tangerina Quem quiser comprar Comprar em mim quem quiser Comprar em mim quem quiser Comprar em mim quem quiser Eu tô vendendo Quem quiser, quem quiser Comprar em mim quem quiser Comprar em mim quem quiser Eu vou vendendo Eita nóis Que maravilha gente boa O peito do pé do Pedro é preto Já dizia vovó Os três tigres ficaram tristes Porque não tinha trigo, só tinha giló E o sabia não sabia Que o sapo sabia suviar E que o doce mais doce que tinha Era de batata doce, não maracujá Na lagoa tinha o sapo E Pedro com o sapo, pois o sapo dentro O sapo vivia só batendo papo Mas dentro do sapo só fazia vento Cacá que é primo de Pedro Com a pedra da pedreira Atirava a pedra pro ar Quando o vizinho marcava a bobeira O que é? O que é que cacá quer? Cacá que é catacaqui Colcaqui que cacá quer Cacá que é pó que é cacáqui O que é? O que é que cacá quer? Bonito! Cacá que é catacaqui Colcaqui que cacá quer Cacá que é pó que é cacáqui O peito do pé do Pedro é preto Já dizia vovó Os três tigres ficaram tristes Porque não tinha trigo, só tinha giló O peito do pé do Pedro é preto Já dizia vovó Os três tigres ficaram tristes Porque não tinha trigo, só tinha giló Deixa aqui Que o sabia não sabia Que o sábio sabia Assovia E que o doce mais doce Que tinha era de batata doce Não baraco já Na lagoa tinha o sapo E Pedro com o sapo Pois o sapo dentro O sapo vivia só batendo papo Mas dentro do sapo Só fazia vento Cacá que é primo de pedro Com a pedra da pedreira Atirava a pedra pro ar Quando o vizinho marcava a bobeira O que é? O que é que cacá quer? Bonito Cacá que é cacá que Qual que é que cacá quer? Qual é? Cacá que é Qual que é cacá que O que é que cacá quer? Querido, saizinho Cacá que é cacá que Qual que é que cacá quer? Vamos ver se você aprendeu então Oi, o que é o que é que cacá quer? Bonito Cacá que é cacá que Qual que é que cacá quer? Qual que é que cacá quer? O que é que cacá quer? Bonito Cacá que é cacá que Que bonito, que maravilha, hein? Quando vai ser lá cadente, caiu lá do céu Algo em minha mente despertava A lua em nada brilhou atrás dos montes Clareando as águas da fonte E a bela cachoeira murmurava Sobre os murmúrios com suas nivas Preciosas me banhei Pedi proteção ao rei Fala Xangô, Xangô na cachoeira É rei, é rei Xangô na pedreira Vamos de Xangô Xangô na cachoeira É rei, é rei Xangô na pedreira Dezei forte e pedi em minha oração Para os homens mais compreensão Para o enfermo a saúde Para o canto o aroma da flor Para o prisioneiro a liberdade Para o povo muita paz e amor Mas para, para o enfermo a saúde Para o canto o aroma da flor Para o prisioneiro a liberdade Para o prisioneiro a liberdade Para o povo muita paz e amor Palma da mão Vem Xangô Xangô na cachoeira É rei, é rei Xangô na pedreira Vamos de Xangô Xangô na cachoeira É rei, é rei Xangô na pedreira É rei Quando uma estrela Quando uma estrela cadente Caiu lá do céu Olha que neve A lua erosa brilhou atrás dos montes Cariando as águas da ponte E a bela cachoeira murmurava Sob os murmúrios com suas limpas Preciosas me banhei E de proteção ao rei Fala Xangô Xangô na cachoeira É rei, é rei Xangô na pedreira É rei Como de Xangô Xangô na cachoeira É rei, é rei Xangô na pedreira É rei Dezei forte E pedi em minha oração Para os homens Mais compreensão Para o enfermo A saúde Para o cão Para o mar da flor Para o prisioneiro A liberdade Para o povo Muita paz e amor Mas para Para o enfermo da saúde para o campo o aroma da flor para o prisioneiro a liberdade para o povo muita paz e amor para o Xangô na cachoeira é rei é rei Xangô na beira é rei Xangô na cachoeira é rei é rei Xangô na beira é rei Xangô na beira é rei Xangô na beira é rei vamos junto vai com Deus já mandei você embora vai sem Deus chega de jogar com essa fora vai com Deus vai com Deus e chega de jogar com essa fora Quem vive de parada errada, só pode se atrasar Mas a minha rapaziada, não posso aceitar Eu avisei para você, você não quis acreditar Malandro, cuidado que o bicho pode te pegar Ou você canta pra subir, ou vai subir sem cantar Balando na sua carnoa, não vou embarcar E você canta pra subir, ou vai subir sem cantar Balando na sua carnoa, não vou embarcar Vai com Deus, vai com Deus Já mandei você embora Vai sem Deus, chega de colocar a conversa fora Vai com Deus, vai com Deus Já mandei você embora Mas sempre, chega de colocar a conversa fora Quem vive de parada errada, só pode se atrasar Mas a minha rapaziada, não posso aceitar Eu avisei para você, você não quis acreditar Malandro, cuidado que o bicho pode te pegar Ou você canta pra subir, ou vai subir sem cantar Balando na sua carnoa, não vou embarcar Vamos Deus! Você canta pra subir, ou vai subir sem cantar Balando na sua carnoa, não vou embarcar Ou você canta pra subir, ou vai subir sem cantar Balando na sua carnoa, não vou embarcar Balando na sua carnoa, não vou embarcar Balando Balando na sua carnoa, não vou embarcar Saiu para passear a pé Um dia, e longe não pode mais ficar Bahia, já pediu para você voltar Para você voltar E nunca mais deixar o nosso lar Me pediu para você voltar Para você voltar E nunca mais deixar o nosso lar A Maralina já reclamou Chorou E o quanto que me embalava Calou 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 Roda de samba, no samba de roda A rapaziada seu nome lembrou Pediu para você voltar Para você voltar E nunca mais deixar o nosso lar Já pediu para você voltar Para você voltar E nunca mais deixar o nosso lar Saiu para passear a pé Um dia, e longe não pode mais ficar Bahia, já pediu para você voltar Para você voltar E nunca mais deixar o nosso lar Já pediu para você voltar Para você voltar E nunca mais deixar o nosso lar A Maralina já reclamou Chorou E o quanto que me embalava Calou 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 Na roda de samba, no samba de roda A rapaziada seu nome lembrou Pediu para você voltar Para você voltar E nunca mais deixar o nosso lar Pediu para você voltar Para você voltar E nunca mais deixar o nosso lar Vem cá, vaca Vem cá, vaca Vem cá, vaca Tem pena de mim Tem pena de mim Quero ouvir Tem puedeеть Quero ouvir Tem pena de mim Stop Tem pena de mim No Your Tja czego Tretas, Brancas e Morenas Tenham pena de mim, tenham sim, tenham pena de mim Tretas, Brancas e Morenas Tretas, Brancas e Morenas Tenham pena de mim, tenham sim, tenham sim Tretas, Brancas e Morenas Ah, Branca, Bianca, quase quebra a banca De tudo me arranca e vai pro botequim Fala, me espanca, me bota na tranca Cuida das crianças, mas pede um din-din Morena, morena, sempre igual a bacena Tão velha e serena, mas quer ver meu fim Tenham pena de mim Tretas, Brancas e Morenas Tretas, Brancas e Morena Tenham pena de mim Tretas, Brancas e Morenas Tenha pena de mim, tenha pena de mim Pretas, brancas e morenas Pretas, brancas e morenas Tenha pena de mim, tenha pena de mim Pretas, brancas e morenas Segura aí, segura aí, senhora, então, assim, ó Bonito Estamos de água, hein? Respeitem os seus cabelos grisalhos No samba deu muito trabalho, malandro de fato É seu bene Negro de raiz, negro guerreiro O seu amor verdadeiro É salgueiro, é salgueiro Negro de raiz, negro guerreiro O seu amor verdadeiro É salgueiro, é salgueiro É salgueiro, é salgueiro Respeitem, respeitem Os seus cabelos grisalhos No samba deu muito trabalho, malandro de fato É seu bene Negro de raiz, negro guerreiro O seu amor verdadeiro É salgueiro, é salgueiro Negro de raiz, negro guerreiro O seu amor verdadeiro É salgueiro, é salgueiro Lá no morro do salgueiro Lá no morro do salgueiro O ano inteiro O samba inflama O samba agradece você por manter acesa a chama O samba agradece você por manter acesa a chama Respeitem, respeitem Os seus cabelos grisalhos No samba deu muito trabalho, malandro de fato É seu bene Negro de raiz, negro guerreiro O seu amor verdadeiro É salgueiro, é salgueiro É salgueiro, é salgueiro Lá no morro do salgueiro O ano inteiro O samba inflama Venê, venê, venê O samba agradece você por manter acesa a chama Venê, venê, venê O samba agradece você por manter acesa a chama Venê, venê, venê O samba agradece você por manter acesa a chama A chama, a chama não se apagou Nem se apagará É luz de um eterno fulgor Caneia No tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia O tempo O tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia A chama A chama não se apagou Nem se apagará É luz de um eterno fulgor Candeia No tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia No tempo No tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia Onde houver um entanto Uma gota de véu Uma lua de uma aldeia Um sorriso Um olhar Um poema de fé Sangue a correr nas beias Ou plantar a vontade Outras coisas Que a liberdade semeia Candeia A chama não vai se apagar Candeia A chama A chama não se apagou Nem se apagará É luz de um eterno fulgor Candeia O tempo que o samba viveru O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia O tempo O tempo que o samba viveru O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia Onde houver uma crença Uma gota de fé Uma roda Uma aldeia Um sorriso Um olhar Um poema De fé Sangue a correr nas beias Ou plantar a vontade Outras coisas Que a liberdade semeia A chama não vai se apagar Candeia A chama A chama Não se apagou Nem se apagará É luz de um eterno fulgor Candeia O tempo que o samba viveru Candeia O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia O tempo O tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar Ninguém irá esquecer Candeia O tempo O tempo que o samba viveru O sonho não vai acabar Ninguém irá esquecer Candeia Candeia Segura aí então bonito Aí ó Meu bem Tão vem que não tem Se teu santo é forte Meu anjo da guarda é super bem Vem Meu bem Tão vem que não tem Se teu santo é forte Meu anjo da guarda é super bem Se teu santo é forte Meu anjo da guarda é super bem Tão vem que não tem Tão vem que não tem Tão vem que não tem Se teu santo é forte Meu anjo da guarda é super bem Tão vem que não tem 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 Se teu santo é forte Meu anjo da guarda é super bem Tão vem que não tem Se teu santo é forte Meu anjo da guarda é super bem Tão vem que não tem 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 Se Deus Santo é forte, meu anjo da guarda é super bem Alô André Reni, meu parceiro Meu bem, não vem que não tem Se Deus não é forte, meu anjo da guarda é super bem Olha a batucada aí, eu disse meu bem, palma da mão Meu bem, não vem que não tem Se Deus Santo é forte, meu anjo da guarda é super bem Meu bem, não vem que não tem Se Deus Santo é forte, meu anjo da guarda é super bem Eu disse meu bem, meu bem, não vem que não tem Se Deus tanto é forte, meu anjo da guarda é super bem Eu vou comer, meu bem, não vem que não tem Se Deus tanto é forte, meu anjo da guarda é super bem Aí Cezinha, vamos lembrar um pouquinho Beto Sem Braço? Vambora! Vamos que vamos! Vamos na paisagem então! Vamos assim ó! Lá 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 A plenície tão verdejante, perfumada com a essência da flor A natureza sorria em seu afã de amor E o povo com galhardia na liberdade que sonhou Tem boi deitado na linha, vacas soltas no curral Tropeiro de pé no chão, se esquivando do lamaçal Fugindo do boi de guia, tornou ao tom natural A tempestade se fez, o céu azul encobria A paisagem se perdeu, foi-se o dom da primazia Mais de brega, mais de agem, quando se fez a miragem Vou lançando a poesia Alô Pagosta 27, tamo junto rapaziada Família maçona Alô Putuati, alô na fé, alô em Chico Vamos seguir na linha do Beto Sembrasta então Assim ó Ai, 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 aoê Ai, 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 aoê Ai, 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 aoê São Pedro abriu a porta e fez chover Uma tomba até a água caiu Pingo, os brossos foram pês a mês Foram dos nossos que partiu Derramaram tantas lágrimas Foram tantas lágrimas Muitas lágrimas Daquela covade aqui se fez Mas se ligue, se ligue na convivência dos animais Irracionais Na vivência dos racionais Ou se ligue Se ligue na convivência dos animais Irracionais Na vivência dos racionais Cão e gato estão se beijando Gato e rato brincando no porão Galizé criou força no gogó É amigo do galho esporão Os homens não se entendem Se entendessem como seria bom Mas não há respeito ao semelhante E pôr com amor no coração Se eu quiser me jogar Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Mas você deixa Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Mas você deixa Tens aqui travaram o meu impulso E depois não importa a queixa Se um terceiro diferente vem te ver Jamais contigo fecha O besouro voou O besouro voou no espaço E caiu Sei lá quem mandou Sei lá Sei lá quem mandou Sei lá Mas alguém mandou Sei lá Olha lá quem mandou Inocentemente o vento Inocentemente o vento Entrou na dança dessa dor Quem entra no circo Por baixo da lona Só pode Só pode Se dá mal Agora que a vaca foi pro brejo Se perdeu no lama sal Os tropeiros perderam a rédea Pra mim não foi legal Se eu quiser me jogar Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Ai você deixa Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Ai você deixa Ai 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 Salve da minha morte Deixa eu ver Ai 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 São Pedro abriu a porta e fez chover São Pedro São Pedro abriu a porta e fez chover Uma tromba d'água caiu Pingos grossos Pingos grossos foram fez a vez Por um dos nossos que partiu Derramaram Derramaram tantas lágrimas Derramaram tantas lágrimas Muitas lágrimas Muitas lágrimas Daquela fovagia que se fez Pois se ligue Se ligue Se ligue na convivência dos animais Irracionais Irracionais Na vivência dos racionais Na vivência dos racionais Pois se ligue Se ligue na convivência dos animais Irracionais Na vivência dos racionais Na vivência dos racionais Gão e gato estão se beijando Gato e rato brigando no porão Gão e zé criou força no gogó É amigo do galho esporão Os homens não se entendem Se entendessem como seria bom Mas não há respeito ao semelhante E por favor do coração Se eu quiser me jogar Se eu quiser me jogar no precipício Você... Ai você deixa Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Ai você deixa Três é que travaram o meu impulso E depois não importa a queixa Se um terceiro diferentemente vê Jamais contigo fecha O besouro voou O besouro voou no espaço e caiu Sei lá quem mandou Sei lá Sei lá quem mandou Sei lá Mas alguém mandou Sei lá Olha lá quem mandou Inocentemente o vento entrou na dança dessa dor Quem entra no circo por baixo da lona Só pode, só pode se dar mal Agora que a vaca foi pro brejo Se perdeu no lama sal Os tropeiros perderam a rédea Pra mim não foi legal Se eu quiser me jogar Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Ai você deixa Ai 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 A porta e fecha o fim São Pedro Abreu A porta e fecha o fim São Pedro Abreu Chega Pedrão! Que beleza, gente boa! Que maravilha, que maravilha! Vocês estão curtindo? Estão gostando aí, gente? É, mais um vidro que se fechou Pra uma criança que não estudou Uma infância que se perdeu Queria tanto saber Ler e escrever Recitar um poema Pantar o amor Mãe Pra um mundo novo Onde a inocência de um simples ser Venha procriar Sem fome, sem frio Sem dor Mas amor, por favor Por favor, mais amor Abaixa o vidro, Senhor Sou só um sonhador Um menino do mundo Um batalhador Minha luta é meu cobertor Acredito no Pai Deus é o meu criador Por favor, por favor, mais amor Abaixa o vidro, Senhor Abaixa o vidro, Senhor Sou só um sonhador Um menino do mundo Um batalhador Minha luta é o meu cobertor Minha luta é meu cobertor Acredito no Pai Criador É Mais um vidro que se fechou Pra uma criança que não estudou Uma infância que se perdeu Luizão Queria tanto saber Ler e escrever Recitar um poema Banjar o amor Mãe Tô na rua sozinho Quero ter mais caminhos Um dia vencer O viaduto está frio O papelão me aquece Tem prece, exclama ao Senhor Para me socorrer Poder dormir Poder sonhar Acordar Pro mundo novo Com a inocência de um simples ser Venha procriar Sem fome, sem frio Sem dor Mais amor, por favor Por favor, mais amor Abaixa o vidro, Senhor Sou só um sonhador Um menino do mundo Um batalhador Minha luta é meu cobertor Acredito no Pai Deus é o meu criador Por favor, por favor, mais amor Abaixa o vidro, Senhor Sou só um sonhador Um menino do mundo Um batalhador Minha luta é meu cobertor Apedito no Pai Criado Apedito no Pai Criado No mundo sem saber porquê Tantos olhos se fecham Pra aqueles que estão a sofrer É que os homens se esquecem de quem Vive a pedir clemência E nem sabem sequer a razão da sua existência Tanta gente Tanta gente vagueia no mundo Sem saber porquê Tantos olhos se fecham pra aqueles que estão a sofrer É que os homens se esquecem de quem Vive a pedir clemência E nem sabem sequer a razão da sua existência Ó meu Senhor Ó meu Senhor Por favor Vem ouvir Os meus tristes lamentos Vem a terra outra vez Dar amor e dizer Dos seus dez mandamentos Ó meu Senhor Ó meu Senhor Por favor Vem ouvir Os meus tristes lamentos Vem ouvir 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 Os meus dez mandamentos É que a humanidade Perdeu a compreensão Se fechou pra aqueles que imploram Um pedaço de pão Não há mais sinceridade Guerra de irmão contra irmão Meu Senhor Por favor Vem de novo e traz a salvação Vem ouvir Vem de novo e traz a salvação Tanta gente Tanta gente Vagueia no mundo Sem saber Por quê Quantos olhos se fecham Pra aqueles que estão a sofrer Vem ouvir 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 Cachaça, futebol e samba é a alegria do povão Cada um externa no peito, a sua predileção Nesse ano São Cristóvão será nosso campeão Só depois do timão Segura aí então, segura aí então nesse creme bonito Que beleza, que maravilha Colete culto, paletó no mesmo pano Colete culto, paletó no mesmo pano Nego vem andando, nego vem andando Colete culto, paletó no mesmo pano Colete culto, paletó no mesmo pano Nego vem andando, nego vem andando Nega sem cabelo é João Paletó sem manga é blusão Miga sem cabelo é João Paletó sem manga é blusão Olha, moço, eu sou danado Sou brabo, sou valentão Bebo chumbo derretido Cuspo bala de canhão Eu e creio inferno adentro Pra brigar com a mãe do pão Colete curto paletó do mesmo pano Colete curto paletó do mesmo pano Nego vendando, nego vendando Colete curto paletó do mesmo pano Colete curto paletó do mesmo pano Nego vendando, nego vendando Miga sem cabelo é João Paletó sem manga é blusão Miga sem cabelo é João Paletó sem manga é blusão Olha, moço, eu sou danado Sou brabo, sou valentão Bebo chumbo derretido Cuspo bala de canhão Eu e creio inferno adentro Pra brigar com a mãe do pão Colete curto paletó do mesmo pano Colete curto paletó do mesmo pano Nego vendando, nego vendando Colete curto paletó do mesmo pano Lete curto paletó do mesmo pano Nego vendando, nego vendando Nego vendando, nego vendando Nego vendando Aí eu fiz um samba com meu compadre A seca levou todo meu roçado Olha lá meu boi malhado Passando sede no curral Meu senhor Olhe pra cá um bocadinho Só tamo colhendo espinho Por aqui a vida anda mal A seca A seca levou todo meu roçado Olha lá meu boi malhado Só tem sede no curral Meu senhor, meu senhor Olhe pra cá um bocadinho Só tamo colher espinho Por aqui a vida anda mal Não vejo a hora da mãe natureza Chorar de emoção E as gotas de amor Regar nosso chão Sonho em ver A planície verdejada Ovalho descansando no capim Meu senhor A chuva traz o alimento Necessário pro nosso sustento O orgulho do nosso sertão Vai cá Chuva miúda Quem me trouxe deu de ajuda Não vai me desamparar Meu pai, meu senhor Mande chuva no sertão Pra arregar a plantação Na colheita a gente festejar Cai, cai Chuva miúda Quem me trouxe deu de ajuda Não vai me desamparar Meu pai, meu senhor Mande chuva no sertão Pra arregar a plantação Na colheita a gente festejar A seca A seca levou todo meu roçado Olha lá meu boi malhado Passando sede no curral Meu senhor, meu senhor Olhe pra cá um bocadinho Só dá-lo com ele sim Por aqui a coisa anda mal Não vejo a hora da mãe natureza Chorar de emoção E as gotas de amor Regar nosso chão Sonho em ver a planície Verdejada Ovalho descansando no capim Meu senhor A chuva traz alimento Necessário pro nosso sustento Orgulho do nosso sertão Cai, cai Chuva miúda Quem me trouxe Deus ajuda Não vai me desamparar Meu pai, meu senhor Mande chuva no sertão Pra arregar a plantação Da colheita a gente festejar Cai, cai Cai, cai Cai, cai Cai, cai A chuva miúda Quem me trouxe Deus ajuda Não vai me desamparar Meu pai, meu senhor Mande chuva no sertão Pra arregar a plantação Na colheita a gente festejar Pra arregar a plantação Na colheita a gente festejar Pra arregar a plantação Na colheita a gente festejar A seca levou todo o meu roçado Valeu, Ricardo Rabelo! Valeu, Grajaú! Que beleza! Salva de nossa autoria aí, hein, meu cumpade! É preciso mexer, misturar O daqui, o dali, o de lá Pois o nosso tem feiro Tem zamba, tem shot Tem frevo, embolada Balada e jexá Bota a banda pra tocar E o povo vai curtir A galera vai gostar Nossa, gente, é isso aí Vai, 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 vai No embalo do maracatu Cafejada, jongo, cachambu Carimbó, sertanejo, merengue, lambada Forró, pé de serra, coco, boi, bumbá Chachado, calango, rezado e axé Toca aí que a gente diz no pé Toca aí que a gente diz no pé Toca um bom samba de redo Samba de roda pra água de baião Toca de tudo que toca o nosso coração Um coração verde e branco, azul, amarelo É canto, é dança, é ritmo, é aluno Demanda corrente da nossa nação Toca, quadrilha, congada, fandango, lundu e sarabacuê Puma, meu boi, canapô, toca maculelê Cateretê, Moçambique, quilombo, brigada Caboclo, pinholango, sujo e marujada E tá de balada aí o tererê Tererê É preciso mexer, misturar Será que o Daliu de lá Pois o nosso tempero tem samba, tem shot Tem frevo, embolada, balada e jexá Trata a banda pra tocar E o povo vai curtir A galera vai gostar Nossa gente é isso aí Vai, 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 vai Batejada, jangu, cachambu Caribó, sertanejo, merengue, lambada Corro, pé de serra, coco, boi, bumbá Chachado, calango, rezado e axé Toca aí que a gente diz no pé Toca aí que a gente diz no pé Toca um bom samba de enredo Um samba de roda, bagoa de baião Toca de tudo que toca o nosso coração Um coração verde, branco, azul, amarelo É canto, é dança, é ritmo, elo Permanda corrente da nossa nação Toca, quadrilha, congada, fandango, lonto e sarabacoê Toma meu boi, caiapota, carvaco, lelê Cateretê, Moçambique, quilombo, vidada Caboclo, pinholango, sujo, marujada Coisa de balada e o tererê Tererê É preciso mexer, misturar Daqui, o Daliu de lá Hoje o nosso tem pelo, tem samba, tem short Tem trevo, embolada, balada e jexa Bota a banda pra tocar Que o povo vai curtir A galera vai gostar Nossa gente, é isso aí Vai, 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 vai No embalo do maracatu Baquejada, jongo, cachambu Carimbó, sertanejo, merengue, lambada Forró, pé de serra, topo, boi, bumbá Chacha do calango, reis da viaxé Toca aí que a gente diz no pé 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 Bonito Bonito Se eu vou falar de tristeza O meu tempo não dá Tempo não dá Tenho prazeres na vida para aproveitar Eu sei que o amor oferece Tanta coisa boa Boa, boa Boa, boa Não vou me preocupar com uma coisinha boa Boa, boa Se eu vou falar de tristeza Meu tempo não dá Meu tempo não dá Tenho prazeres na vida para aproveitar Eu sei que o amor oferece tanta coisa boa Boa, boa Se eu perdi um amigo Se eu perdi um amigo Um outro ganho Se hoje tô cheio de vida Amanhã também posso morrer Se hoje dou um beijo novo Amanhã também posso esquecer E se o passado foi ontem Amanhã o futuro virá Se eu vou falar de tristeza Meu tempo não dá Se o passado foi ontem Amanhã o futuro virá Se eu vou falar de tristeza Meu tempo não dá Se eu vou falar de tristeza Meu tempo não dá Meu tempo não dá Eu tenho prazeres na vida para aproveitar Eu sei que o amor oferece tanta coisa boa Boa, boa Eu não vou me preocupar com uma coisinha boa Sei que o amor oferece tanta coisa boa Não vou me preocupar com uma coisinha boa E se a mulher for embora É que o amor acabou Com o amor acabou Se eu perdi um amigo Um outro ganho Se hoje tô cheio de vida Amanhã também posso morrer Se hoje dou um beijo novo Amanhã também posso esquecer E se o passado foi ontem Amanhã o futuro virá Se eu vou falar de tristeza Meu tempo não dá Se o passado foi ontem Amanhã o futuro virá Se eu vou falar de tristeza Meu tempo não dá Se eu vou falar de tristeza Meu tempo não dá Se eu vou falar de tristeza Meu tempo não dá Se eu vou falar de tristeza Meu tempo não dá Dá boleta no corpo e faz deitar Dá boleta no corpo e faz deitar Dá boleta no corpo e faz deitar Eu falei que não aguenta Comer mafotó com a pimenta Falei meu companheiro, tá bom botó Toma pimenta, faz suar Dá boleta no corpo e faz deitar Faz deitar É pra quem tá muito fraco, não aguenta Eu falei que não aguenta Comer mafotó com a pimenta Mocotó é um barato alimento que sustenta Fica mais gostoso o prato, preparado na pimenta Quem não tava preparado pra comer do Mocotó Comeu muito, encheu a pança e fechou o paletó Eu falei meu compadre é o Tamocotó Mocotó com pimenta faz suar Dá moleza no corpo e faz deitar É, mas quem tá muito fraco não aguenta Eu falei que não aguenta Comer Mocotó com pimenta Eu falei meu compadre é o Tamocotó Mocotó com pimenta faz suar Dá moleza no corpo e faz deitar É, mas quem tá muito fraco não aguenta Eu falei que não aguenta É Mocotó com pimenta Mocotó que eu preparo com pimenta Malaqueta Fica tudo em fiagulha E tudo até de letra Peste gunga quando sou Agradeço a minha vó Foi ela que me ensinou Preparar o Mocotó Eu falei meu compadre é o Tamocotó Mocotó com pimenta faz suar Faz suar Dá moleza no corpo e faz deitar Alô Zé Bim Faz deitar Mas quem tá muito fraco não aguenta Eu falei que não aguenta Comer Mocotó com pimenta Mocotó com pimenta Comer Mocotó com pimenta Alimento que sustenta Mocotó com pimenta Uma comida violenta Mocotó com pimenta Comida assim ninguém aguenta Comer Mocotó com pimenta Bonito A lua Quando clareia o terreiro Toma de pandeiro Samba brasileiro Fica mais bonito A voz do partideiro Vai ao infinito Há sempre uma história a contar Do povo que veio de lá De Alemã De Alemã De Alemã É uma voz que não se cala Que superou a senzala E conseguiu se libertar É uma voz que não se cala Que tornou a senzala E conseguiu se libertar A lua A lua A lua Bonito, gente Tareia o terreiro Tem fama de pandeiro Samba brasileiro Fica mais bonito Bonito A voz do partideiro Vai ao infinito Há sempre uma história a contar Do povo que veio de lá E Alemã 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 É uma voz que não se cala Que superou a senzala E conseguiu se libertar É uma voz que não se cala Que superou a senzala E conseguiu se libertar Os aços têm a influência no samba Clareia a mente de um bamba Que cultiva a inspiração Lua de Ogum Não deixei em momento algum Meu samba na escuridão Clareia meus acordes musicais Ou será que a lua De São Jorge não é mais? Clareia meus acordes musicais A lua A lua Arrasta o sofá e gente lá Clareia o terreiro De forma de pandeiro O salão brasileiro Fica mais bonito A voz do partideiro Vai ao infinito Tô tendo uma história a contar Tô tendo uma história a contar E a lei má A lei má A lei má É uma voz que não se cala Que superou a senzala E conseguiu se libertar Vamos com a manda do município É uma voz que não se cala Que superou a senzala E conseguiu se libertar Os aços têm a influência no samba Clareia a mente de um bamba Que cultiva a inspiração Lua de Ogum Não deixe em momento algum Meu samba na escuridão Clareia meus acordes musicais Ou será que a lua De São Jorge não é mais? Clareia meus acordes musicais Clareia Clareia meus acordes musicais Clareia Clareia meus acordes musicais Clareia Clareia meus acordes musicais Aí que beleza gente boa batucado Samba do negadinha Que beleza Alô professor Maquilchina Serginho Procota Ademir Batera Vamos assim ó Ter compaixão nem sempre é bom Às vezes não compensa Decoração e gratidão Te vivo recompensa Pobre e infeliz viu por um triste seu fim Me dei a mão e hoje vives A zombar de mim Me dei a mão e hoje vives A zombar de mim Ter compaixão Ter compaixão nem sempre é bom Às vezes não compensa Decoração e gratidão Te vivo recompensa Pobre e infeliz viu por um triste seu fim Me dei a mão e hoje vives A zombar de mim Me dei a mão e hoje vives A zombar de mim Vão de pensar que nessa vida Todos são perfeitos Redondo engano perdoar Sei que foi meu defeito E o mundo inteiro vai dizer Que sem razão que esse ser Enlouqueceu só por amar a quem devia esquecer Daí então responderei Quem enlouqueceu Quem não amou Seria bom Se todos fossem como eu sou Seria bom Se todos fossem como eu sou Ter compaixão Ter compaixão nem sempre é bom Às vezes não compensa Decoração e gratidão Te vivo recompensa Pobre e infeliz viu por um triste seu fim Me dei a mão e hoje vives A zombar de mim Me dei a mão e hoje vives A zombar de mim Vão de pensar que nessa vida Todos são perfeitos Redondo engano perdoar Sei que foi meu defeito E o mundo inteiro vai dizer Que sem razão que esse ser Enlouqueceu só por amar a quem devia esquecer Daí então responderei Quem enlouqueceu Quem não amou Seria bom Se todos fossem como eu sou Seria bom Se todos fossem como eu sou Seria bom Se todos fossem como eu sou Seria bom Seria bom Se todos fossem como eu sou Maravilha Zeca Pagodinho e Marquinhos Show de bola Alô Cezinha Aquela? É Eu adoro essa música Se não eu não entro em casa Você tá ligado Eu vou oferecer essa música pra Janaína Teodoro Aê Janaína Ela canta em Ré menor Você ensina Minha esposa adora essa música Assim Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Dá só me traga por favor Outra gelada e mais um ponte Que eu hoje tô por conta Por que que eu fui brigar com ela Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber e vou zoar Hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retomar Pra retomar Tentar me controlar daqui pra frente Lá, 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 lá Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Eu vou beber Vou beber pra tentar esquecer Eu vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retomar Pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Lá, 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 lá Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Dá só me traga por favor Outra gelada e mais um ponte Eu hoje tô por conta Por que é que eu fui brigar com ela Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar Hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retomar Pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Lá, 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 lá Ninguém pode raciocinar Não vou pedir a conta Que beleza, hein? Que bonito, que bonito Alô, Gisele Já é madrugada e a nega sentada na mesa do bar Cigarro apagado, whisky importado, viola a tocar Eu aqui no meu canto, eu canto um encanto Compondo esse sábado pra gente dançar Cristão deu a nota e se a nega me nota Sentei na milhar Já é madrugada e a nega sentada na mesa do bar Cigarro apagado, whisky importado, viola a tocar Eu aqui no meu canto, jogando um encanto Compondo esse sábado pra gente dançar O pistão deu a nota e se a nega me nota Sentei na milhar Já fiz tudo certinho e até cavaquinho já tem partidura Cheguei de mansinho, puxei um banquinho e já fiz minha jura Essa gafieira é pra gente maneira Tomara que a nega tenha compaixão Alimente meu peito, nega não aceito menos que seu coração Já é madrugada e a nega sentada na mesa do bar Cigarro apagado, whisky importado, viola a tocar Eu aqui no meu canto, jogando um encanto Compondo esse sábado pra gente dançar O pistão deu a nota e se a nega me nota Sentei na milhar Já fiz tudo certinho e até cavaquinho Já tem partidura Cheguei de mansinho, puxei um banquinho e já fiz minha jura Essa gafieira é pra gente maneira Tomara que a nega tenha compaixão Alimente meu peito, nega não aceito menos que seu coração Essa gafieira é pra gente maneira Tomara que a nega tenha compaixão Alimente meu peito, nega não aceito menos que seu coração Alimente meu peito, nega não aceito menos que seu coração Alimente meu peito, nega não aceito menos que seu coração Alimente meu peito, nega não aceito menos que seu coração Olha que bonito Quem manda na mata é Oxóssi Oxóssi é caçador Oxóssi é caçador Quem manda na mata Quem manda na mata é Oxóssi Oxóssi é caçador Oxóssi é caçador Oxóssi O saci rodopiou Ventania na palhoça Zinhazinha bambiou Deu mironga lá na roça O saci rodopiou Ventania na palhoça Zinhazinha bambiou Deu mironga lá na roça São coisas que o olho não vê E que a alma pode enxergar Zombeteiro e cachambô Toque no pé do joar É mistério É força de crer Fundamentos que vem de lá Bicho do mato Some no bril Se escondeu no juremar O saci rodopiou Ventania na palhoça Zinhazinha bambiou Deu mironga lá na roça O saci rodopiou Ventania na palhoça Zinhazinha bambiou Deu mironga lá na roça O que caboclo? Caboclo Salve a linda da mata Caboclo Salve a bala de prata Lua da meia-noite Lua cheia à madrugada De feitiço e pagelança Faz-se a lenda encantada O que caboclo? Caboclo Salve a linda da mata Caboclo Salve a bala de prata Lua da meia-noite Lua cheia à madrugada De feitiço e pagelança Faz-se a lenda encantada De feitiço e pagelão Faz-se a lenda encantada O saci rodopiou Ventania na palhoça Zinhazinha bambiou Deu mironga lá na roça O saci rodopiou Ventania na palhoça Zinhazinha bambiou Deu mironga lá na roça São coisas que o olho não vê E que a alma pode enxergar São beteiro e cachambô Toque no pé do joar É mistério, é força de crer Fundamentos que vêm de lá Bicho do mato some no brilho Se escondeu no juremar O saci rodopiou Ventania na palhoça Zinhazinha bambiou Deu mironga lá na roça O saci rodopiou Ventania na palhoça Zinhazinha bambiou De mironga lá na roça O que, caboclo? Caboclo Salve a lenda da mata Caboclo Salve a bola de prata Noiva da meia-noite Lua cheia à madrugada De feitiço e pagelança Vai ser a lenda encantada O que, caboclo? Caboclo Salve a lenda da mata Caboclo Traz a bola de prata Noiva da meia-noite Lua cheia à madrugada De feitiço e pagelança Vai ser a lenda encantada De feitiço e pagelança Mas além da encantada O sacio odopio Renda de arapalhosa Ciazinha bambiou Venderam gana na roça E o sacio odopio Renda de arapalhosa Ciazinha bambiou Vem mirosa lá na roça Quem manda na mata é Oxóssia Oxóssia é caçador Oxóssia é caçador Quem manda na mata é Oxóssia Oxóssia é caçador 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 Salve João Martins Que beleza Alô Jajandré Galo Cantu Obrigado meu irmão, tamo junto sempre Dá no peito dele Caçador Desate-se nó Se a batalha é grande Proteção maior Quis me derrubar Desejou sem dó E esse mal voltou Foi numa flecha só Mas dá Dá no peito Desate-se nó Se a batalha é grande Valente Aprendiz do irmão Ogum Quando eu botei meu amor Te dediquei minha fé Me dei tudo o carinho, trabalho, alegria e axé O que eu arou? Só caiu a guereca e onde já chegou Eu vou buscar Uma ponta bonita pro santo cruzar E oferecer Achei um caprichado pro santo comer Depois cantar Com uma ponta bonita pro chó se dançar O que eu arou? Só caiu a guereca e onde já chegou E vou buscar Uma ponta bonita pro santo cruzar E oferecer Achei um caprichado pro santo comer Depois cantar Se tanto bonito pro chó se dançar Mas dá Dá no peito dele Caçador Desate-se nó Se a batalha é grande Proteção maior Quis me derrubar Desejou sem dó E esse mal voltou Foi numa flecha só Foi no chão És meu professor O rei de que me abraçou Foi dando cedo direção Pra minha vida Contra a natureza não tem jeito O que Deus fez tão perfeito Tudo não vai se prender no chão Com seu arco e flecha vai na frente Esse orixá valente Aprendiz do irmão Quando eu te dei meu amor Te desejei minha fé Me dê tudo trabalho, saúde, alegria, xé O que eu arou? Só caiu a guereca e onde já chegou Eu vou buscar Uma ponta bonita pro santo cruzar E oferecer Achei um caprichado pro santo comer Depois cantar Nesse canto bonito pro chó se dançar O que eu arou? Só caiu a guereca e onde já chegou Eu vou buscar Uma ponta bonita pro santo cruzar E oferecer Achei um caprichado pro santo comer Depois cantar Nesse ponto bonito pro chó se dançar 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 Eu vou botar, ô nega Teu nome na boca do sapo boi E depois eu vou chorar Você vai cair cabendo porque foi Você tentou me derrubar Mas tem o meu corpo fechado Pode até firmar o seu cavalo Que você até deitou pro santo errado Pode até firmar o seu cavalo Que você até deitou pro santo errado Eu vou botar, ô nega, ô nega, ô nega Seu nome na boca do sapo boi Como Barrileto Que você está garantindo pro chó se dançar E depois eu vou botar, ô nega, ô nega, ô nega, ô nega E depois eu vou botar, ô neixe euda pro chó se dançar E depois eu vou botar, ô nega, ô nega, ô nega, ô nega, deu pro chó se dançar O feitiço e a mandinga que você jogou, vou devolver do mesmo jeito que você jogou Eu vou pegar o sapo boi, vou jogar na correnteza, vou acabar de vez com a sua malvadeza Pode correr todo o terreiro, nada vai adiantar, meu santo é forte e ninguém vai me derrubar Eu vou botar o nega, o seu nome na boca do sapo boi, e depois vou me explorar Você tá sabendo o que foi, e depois vou me explorar, mas tem o meu corpo mexado Pode até firmar o seu cavalo que você até deitou O santo errado, pode até firmar o seu cavalo que você até deitou O santo errado, o feitiço e a mandinga que você jogou, vou devolver do mesmo jeito que você roubou Eu vou pegar o sapo boi, vou jogar na correnteza, vou acabar de vez com a sua malvadeza Pode correr todo o terreiro, nada vai adiantar, meu santo é forte e ninguém vai me derrubar Eu vou botar Eu vou botar o nega, o nome na boca do sapo boi, e depois vou costurar Você vai cair sabendo o que foi, você deitou minha unha Mas tem o meu corpo fechado, pode até firmar o seu cavalo que você até deitou O santo errado, pode até firmar o seu cavalo que você até deitou O santo errado que você até deitou O santo errado que você até deitou O santo errado Eu sou descendente Zulu Sou um soldado de Ogum Derroto nessa imensa legião de Jorge Sincretizado na fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Sim, vou na igreja festejar meu protetor Agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, afirmo ponto, sim senhor Eu canto pra Ogum Ogum Guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais Ogum Ele vem de Aruanda, ele vem extremo, anda de gente que faz Ogum Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz Ogum Ogum Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão Ogum É quem dá confiança pra uma criança virar um leão Ogum É uma desesperança que traz a bondança pro meu coração Ogum Eu sou descendente Zulu Sou um soldado de Ogum Devoto nessa imensa legião de Jorge Eu sou sintetizado na fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Sim, vou na igreja festejar meu protetor Agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, firmo ponto, sim senhor Eu canto pra Ogum Ogum O guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais Ogum Ele vem de Aruanda, ele vem extremo, anda de gente que faz Ogum Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz Ogum Ogum Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão Ogum É quem dá confiança pra uma criança virar um leão Ogum É uma desesperança que traz a bondança pro meu coração Ogum Ogum Batacorê Ogum Armas de fogo meu corpo não alcançará Facas e lança se quebrem se é o meu corpo tocar Rodas e correntes se quebrem se é o meu corpo amarrar Porque eu estou vestido e protegido com as roupas e as armas de São Jorge São Jorge sentou praça na cavalaria E eu estou feliz Porque eu também sou na sua companhia São Jorge E ele vai nos livrar de todo o mal De toda essa pandemia Famílias que perderam seus entes queridos Famílias que ainda tem entes queridos no hospital Toda essa rapaziada Que estão fazendo o tratamento Em casa Eu peço muita proteção a todos vocês É só se apegar à sua religião Cada um na sua Sem preconceito Respeitando todo mundo A gente vai vencer Se Deus quiser a gente vai vencer Vamos que vamos Ogum 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 Com um simples gesto de amor Pode mudar atitudes Espantar o dessabor Da nossa negritude A minha grande missão É fazer o bem Sem desmerecer ninguém Pra no mundo se encontrar A nossa realidade Sem tristeza e alegria Só não pode maltratar Quem te pôs nesse lugar Um simples gesto de amor Pode mudar a atitude Espantar o de sabor Da nossa negritude A minha grande missão É fazer o bem Sem desmerecer ninguém Pra no mundo se encontrar A nossa realidade Sem tristeza e alegria Só não pode maltratar Quem te pôs nesse lugar Pai guerreiro, mãe de fé Mãe de sangue e criação Mãe é mãe pra eternidade Pai não negue, estende a mão Mãe é cristal porcelana Chama que jamais se apagará Meu pai menestrel, minha mãe, bela dama Agradeço aos céus por me guiar Embala eu, em seus braços Em seus braços vou me aconchegar Acalenta eu, acalenta eu Pai e mãe foram feitos pra se amar Embala eu, em seus braços vou me aconchegar Acalenta eu, acalenta eu Pai e mãe foram feitos pra se amar Com um simples gesto de amor Com um simples gesto de amor Com onde vou dar atitudes Espantar o dissabor Da nossa negritude A minha grande missão É fazer o bem Sem desmerecer ninguém Pra no mundo se encontrar A nossa realidade Tem tristeza e alegria Só não pode maltratar Quem te pôs nesse lugar Pai guerreiro, mãe de fé Mãe de sangue e criação Mãe é mãe pra eternidade Pai não nega, estende a mão Mãe é cristal porcelana Chama que jamais se apagará Meu pai menestrel, minha mãe, bela dama Agradeço aos céus por me guiar Embala eu, em seus braços Vou me aconchegar Acalenta eu, acalenta eu Pai e mãe foram feitos pra se amar Embala eu, embala eu Em teus braços vou me aconchegar Acalenta eu, acalenta eu Pai e mãe foram feitos pra se amar Embala eu, embala eu Em teus braços vou me aconchegar Acalenta eu, acalenta eu Pai e mãe foram feitos pra se amar Embala eu, embala eu Em teus braços vou me aconchegar Acalenta eu, acalenta eu Pai e mãe foram feitos pra se amar Embala eu, embala eu Em teus braços vão me aconchegar Acalenta eu, acalenta eu Pai e mãe foram feitos pra se amar Embala eu, embala eu Em teus braços vão me aconchegar Acalenta eu, acalenta eu Pai e mãe foram feitos pra se amar Esse samba é de minha autoria, Orlando Júnior do Pagode da 27 Título do meu CD Amor aos Pais Uma dedicação que eu fiz Aos meus pais Tamo junto Sou muito grato e devo muito A comunidade do Samba da Vela em Santo Amaro Vamos que vamos Muito obrigado presidente Paquera Muito obrigado Chapinha Muito obrigado Magno Souza Muito obrigado Maurílio de Oliveira Sabe o Samba da Vela, axé Axé Ao centro de uma tarameço O povo fazer as ruelas Ao centro de uma tarameço O povo fazer as ruelas Firma forte nessa engoma, moço Esse é o nosso casuá A vela é nosso canto, moço Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Amuílas Ao centro de uma tarameço O povo fazer as ruelas O povo fazer as ruelas O povo fazer as ruelas Firma forte nessa engoma, moço Esse é o nosso casuá Samba que é coisa de preto, moço Samba que é coisa de preto, moço Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Maurício Luanês Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Esse é o nosso casuá Avelele é nosso canto, moço Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Cê quer ser de Dandalunda Cê quer ser de quando andar Em meio a mata escura Amuílas pra guiar Iluminar o caminho, moço Pra um dia lá chegar A vaca coisa de preto, moço Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá A abelha que faz o mel Também faz o zamburá Sazi que é o pai da Kizomba Faz esse povo sambar Samba lá da mata virgem, moço Samba de Congongola Samba que é coisa de preto, moço Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Samba de acender a vela Samba de Matubiá Esse é o nosso casuar Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Samba de Matubiá Amuílas Pelas portas que vocês abrem Para todos os compositores do Brasil Muito obrigado Muito obrigado minha comunidade 20 anos de Samba da Vela Amanhã tem a nossa live Vamos prestigiar rapaziada Muito obrigado comunidade Samba da Vela Muito obrigado madrinha Bete Carvalho Música Bate palma aí para a comunidade de Samba da Vela Música 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 Música